Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal para você ver o seu melhor canal aí do mundo do Cartier Street e outros jogos mobiles. Galera, vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês aqui a como estar jogando o modo online aqui do Cartier Street e poder estar fazendo aquele rolezinho, aquele... Mano, aquele role brabo com a galera aí que você gosta e com os teus amigos. Você já vai pegar esse vídeo aqui, vai deixar aquele like se te ajudar e também vai mandar para o teu amigo aí para ele entender como é que funciona esse modo online aqui do Cartier Street. Mas calma que não é o modo online que vocês conhecem. Por quê? Porque na última atualização, galera, da versão 1.3.0 no Cartier Street, acabou chegando aí salas privadas. Salas que você mesmo pode criar e você vai ter um código para o teu amigo entrar. Não vai entrar mais ninguém a não ser aquela pessoa com um código para vocês poderem fazer o teu rolê e o que vocês quiserem ali dentro do mapa, tá bom? Só vai ter uma sala para vocês. Finalmente chegou essa opção aí no jogo que eu já tinha falado em outros vídeos que ia chegar e a rapaziada chegou, tá bom? Sem muita enrolação, vamos aqui para o jogo. Galera, primeiras coisas. Você tem que separar um goldzinho, tá? Que é a moedinha dourada ali do jogo. Segundo, você vai clicar aqui, rapaziada. Abriu o teu mapa aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Clica aqui no minimapa. Lá em cima, galera, está escrito street.net offline. Você vai clicar ali. Claro que você vai precisar de internet, né? É, mano. Você acha que não? Até para abrir o jogo precisa. Então não esquece de ativar a tua internet aí. Espera carregar aqui o street.net. Logo depois, galera, assim que carregar aqui o teu street.net... Vamos ver aqui se o meu conectou. Beleza, conectou aqui em uma sala. Mas calma que você não vai jogar com essa galera aqui dessa sala, tá bom? Você vai ver ali, galera, tem o servidor US. Presta atenção ali, ó. Esses três servidores aqui, o teu amigo tem que estar no mesmo servidor, tá? Não adianta você criar a sala no América e o teu amigo está na Europa. Ele não vai entrar na sala, tá bom? Você tem que estar no mesmo servidor. Que no caso é o quê, galera? Ali em cima ali, ó, onde tem aquele mundo ali, que é embaixo do US. Em cima dele ali tem aquele mundo ali que é para você escolher o servidor, o local do servidor. Segundo, galera, ali naquela portinha do lado ali que tem uma flechinha entrando para dentro, você vai clicar dentro dela ali, ó. Clicou ali dentro e vai ter aqui a opção criar a sala ou entrar na sala. Entrar na sala é para você que quer entrar na sala do teu amigo. Você vai colar o código aqui que ele te mandar, ó. Você vai colocar aqui o código, né? Beleza? E você pode olhar ali no olhinho ali, ó, para ver o código da sala. Para você entrar na... Criar uma sala, você vai clicar em criar. Gastou teu 10 gold, já foi de vala. Eu acho caro esses 10 gold, tá? Deveria ser 5, velho. Muito caro. Ó, aqui, galera, ele gerou um código, ó. 2F... Tá, esse daqui seria o código para a minha sala. Pode ver que eu estou sozinho ali na sala. E você pode andar aqui no VS, que seria as corridas aqui. Pode fazer tudo aqui no mapa e só vai ter você literalmente no mapa, tá bom? Então, ó, vou dar um rolê aqui e vocês vão perceber, ó. Não tem ninguém no mapa a não ser eu. E claro que vocês, se você tentar colocar esse código aí, você não vai conseguir jogar. Porque assim que eu sair da sala, ficar um tempo offline, esse servidor, essa sessão, ela vai ser inspirada. Talvez a galera que veja o vídeo aí, talvez não, consigam aí entrar na sala. Porém, galera, é só para o momento desse vídeo que eu estou gravando essa sala aqui. Claro que se tiver outras pessoas na sala e você cair da sala, a sala não vai fechar, tá bom? Então, ela só vai fechar aí... A sala só vai fechar, rapaziada, se você não tiver no jogo online, né, claro, e não tiver ninguém na sala. Aí, com certeza, a sala vai fechar. Então, é isso, galera. Esse era o vídeo aí que eu queria mostrar aí para vocês. Para vocês que estavam na dúvida e não sabem como criar uma sala aí para jogar com os seus amigos no multiplayer, eu acabei de ensinar aí para vocês. Então, deixa o seu like, se inscreve aí. Se esse vídeo te ajudou, você vai recomendar ele para outros amigos que eu tenho aí para poder perceber isso daí. E quero que vocês deixem aí a opinião de vocês sobre quanto vocês acham que deveria ser aquele gold. Vocês acham caro o 10 gold? Pô, é um sacrifício conseguir esses 10 gold, né? Deixa aí nos comentários o que você tem que fazer também, que eu quero ver aí. Estou curioso para saber o que você faz para conseguir esses 10 gold. Eita lapada seca! É isso aí que eu vou fazer se você não deixar aquele likezão já. 3, 2, 1, deixa o dedo no like. Galera, tela final aí eu vou deixar outros vídeos do tema, dessa última atualização para vocês conferirem. E está por dentro aí das novidades do Cartier Street que chegou nessa última atualização 1.3.0. Lembrando, ativa o sininho para você não perder outros vídeos aí do Cartier Street e outros jogos mobiles que eu sempre trago vídeo novo aqui no canal. Todos os dias, dois vídeos por dia às meio-dia e 7 horas da noite tem vídeo novo. Tamo junto, é nóis e deixa a sua opinião aí nos comentários. Fui! 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 Fui!